Tô aqui no aeroporto, é minha primeira vez A máquina apitou, eu falei, meu Deus, por favor O que eu fiz de errado? Que chique aqui no hotel, que velho Olha isso, que chique Eu não tô achando meu quarto Tem uma banheira, velho Olha esse ambiente, tem até um piano Ah, eu tô amando ser rica Hey, aqui quem fala é o David Costa E gente, eu tô indo pra BH hoje Conheci meu futuro patrão Meu já patrão, Luca Sanjel Conheci a LR, né, que é a agência dele Que eu sou um novo agenciado do Lucas Sanjel Sim Hashtag LR Tô aqui no aeroporto, é minha primeira vez Volando de avião também, vai ser bem especial esse vlog E olha como tá o tempo Chuvoso, eu nunca viajo avião Aí quando eu resolvo, começa a chover Começa a trovoar, começa a dar raio Ai, como sou sortudo Mas vamos lá, vou vlogar tudinho pra vocês, tá Então vem comigo Eu já perguntei pra moça como é que faz tudo Então ela falou que tá super suave Que é só chegar lá, escanear o QR Code e já era E eu cheguei muito cedo Pra quem nunca andou de avião que nem eu Tem que chegar, tipo, muito cedo Antes do seu voo, né Meu voo é 10h35 Agora são 9 horas Então eu tenho, tipo, uma hora e meia Pra ficar aqui no aeroporto fazendo nada Vou aproveitar pra conhecer o lugar, explorar Falei, Mê, não vou comer nada Porque o preço daqui, vocês sabem Eu vou prestar as coisas daqui, né Preço de um carro Já entrei, já entrei, já entrei Aqui, aparentemente, estão colocando as malas Pra fazer revista Gente, eu tive que passar naquelas máquinas Pra fazer detectar metal Quando eu passei da primeira vez A máquina apitou Falei, meu Deus, por favor O que eu fiz? Mas era só meu brinquinho Mano, eu tive que tirar todos os meus negocinhos Eletrônicos Corrente Foi triste Saindo do voo Deu tudo certo, tudo certo Ai, viajado, né Família, viajado Agora vamos encontrar o motorista da LR A gente é muito chique, né Lucas Angel Muito obrigada Até motorista a gente tem, família Então, chique Gente, já cheguei aqui no hotel Um cara de motorista Eu não filmei o motorista Porque a gente tava conversando tanto Então a gente nem viu nem passar E esqueci de gravar Mas enfim, já cheguei aqui no hotel E, velho Olha isso, que chique Rangel Você é muito luxuoso Eu amei Pode continuar mimimando assim Vou deixar as minhas malas lá no quarto Vou mostrar o quarto pra vocês também Vou vir almoçar Porque já já vou conhecer a agência LR Meu Deus do céu Ai, gente Uma vibe toda misteriosa Toda cheia de... Gente, olha a vista Eu tô muito alto Meu pai Olha aqui debaixo Peraí, calma aí Deixa eu pegar com as duas mãos Senão eu vou derrubar Tô muito alto Eu não tô achando meu quarto Quem amou? Eu sei que é 1725 Mas aqui já tá no 23 25 Achei Meu quarto, família Gente, eu não sou rico não Não sei como faz isso aqui Peraí Ai, meu Deus Vou pegar com outra mão Ih, deu errado Gente, eu coloquei o negócio aqui Mas eu não sei como abre Gente, como é que abre esse negócio aqui? Eu não sei É, eu coloquei pra cá, ó Isso Só que não foi Aí sobe Ah, tem que tirar Ah, tá Obrigada, viu? Cuidado com a burra Ela sabia que tinha que tirar o negócio Eu só coloquei Deixei lá E esperei a porta fazer tudo pra mim Gente, olha meu quarto Com docinhos diversos Uma cama de casal Gente, eu nunca tive uma cama de casal Tô muito feliz Como é que se abre esse negócio aqui, ó Família Olha a vista Ah, meu look de hoje, meninas É uma blusa branca Com golinha alta, bem soft Essa calça Bem larguinha E um tênis branco Correntinha Brinquinho E uma cara feia Gente, tem um negócio aqui, ó Que eu não sei o que faz Eu não sei o que é isso aqui Não faço a mínima Tem uma porta aqui O que será que tem aqui dentro? É uma viagem pra Disney Gente, outra porta Tem uma porta na porta Ó, eu não vou abrir não Vai aqui Dá pra Narnia Isso aí Eu não gosto não Quero ficar aqui Em London Em Brasília Mas enfim Vamos ver o banheiro agora Oh my God Look Desce O espelho bem soft E uma banheira, velho Chuveiro Pois eu vou Deitar essa banheira Cadê minhas plumas, Alfred? Minhas plumas com pétalas de rosa Por gentileza Voltando aqui, né Pro quarto Tem a televisãozinha Será que eu não fico bar? Olha Só o bebo se for Guaraná, família Amo Guaranazinho E é isso, quarto Vou arrumar minhas coisinhas aqui Vou descer pra almoçar Já já Vou conhecer o Rei de El Gente Isso aqui é muito luxo Vou mostrar as coisas pra vocês Olha a mesa A mesa tem talher de dentro Talher de fora Talher, colher Táça Gente, eu sou acostumada com copo de plástico Eu sou acostumada com o quê? Com filé de frango Uma patata frita Aí tipo uns negócios lá Horta de berinjela Tomate Mas fiquei meio perdido Aí eu falei Gente, o que tu pega aqui? Que eu não sei comer nada Aí eu peguei arroz Um bife Que é a mostarda Com molho à mostarda Acho que é isso E linguiça Se um dia eu fui pobre Não me lembro Peguei uns docinhos aqui, ó Que é a única coisa que eu conheço, né Pudim e o petit gâteau Porque ela tem uns outros doces estranhos Que eu nunca vi na vida Mano, e eu que sujei duas mesas Sem perceber Eu tô aqui numa mesa Só que eu tava nessa mesa aqui, ó E eu vim pra essa Porque eu esqueci Olha esse ambiente Tem até um piano Ah, eu tô amando o Serri Eu amo que aos poucos Isso aqui tá virando um vlog do hotel E não do Lucas Rangel Ela até rimou Mas mano, tem até uma barbearia Muito luxo Olha lá em cima Tudo hotel Tudo quarto Uma ponte bem soft É chique o negócio Mas agora eu vou subir pra me arrumar Porque o motorista já vai chegar Então vamos correndo Ô gente Chegamos Agora eu vou cumprimentar o povo, né Tô com a campainha aqui bem soft E olha quem chegou 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 Meu Deus do céu Eu vou fazer um carro nessa agência hoje Gente, já chegou rosnando Ó, o negócio é bom Já tá até lendo meu rosto O meu eu fui negado O seu foi negado? Bem óbvio É que você vai ter que passar por todo um processo Pra ver se a gente realmente vai colocar você na agência Se não, a gente já vai fazer assim, ó Sai que tá dando acesso negado Vem Passa, passa, passa Bem-vindo a LR Contents Mandei acender os LEDs pra você, viu Agora mesmo falei que os LEDs estavam apagados Gente, representado e iluminado Viu? Gente, David Já tá indo até na frente Eu gosto é disso Já vai com o tour na frente Gente, vem comigo Vou apresentar minha vez O David é nosso mais novo agenciado Eu adoro os personagens que ele faz Eu adoro a Maria Alice Que inclusive eu chamo de menina cachorra E ele não gosta Olha, eu chamaria de menina delicada Delicada ela não é, né Ela é soft Não é Vamos lá Vamos começar o tour Este é nosso primeiro andar Gente, eu tô impactado Já amou Já tá escolhendo um lugar assim pra ficar Eu quero fazer foto em tudo Essa parede é limita como se fosse a fachada de um prédio Nova York Tô mostrando tudo, gente Tô mostrando até o banheiro Eu tô impactado aqui até o banheiro Tá dando isso Até o banheiro Dá pra fazer uma foto aqui Não, olha aqui, ó Todo canto, meu filho Cada canto uma foto conceito Isso aqui, pra mim, táxi de Nova York É o Rangel jogando em direto Falando que vai me levar a Nova York Ele que veio Ai, meu Deus, será? Para Para que os outros agenciados vão me cobrar também Eu vou falir, hein Dá um oi pro pessoal Pro pessoal aqui Esse coelhinho aqui, inclusive É o coelhinho da Maria Alice Personagem dele Eu já tô doido pra encontrar a Maria Alice, gente Pra rodar pra mim Ai, meu Deus Bem-vindo a Manhattan New York É só isso Eu não sei mais nada Eu errei tudo, né? Aqui, mesa de reunião A gente faz as reuniões principais De projeto meu Se tiver algum projeto Bota ali na TV Nós vamos botar a equipe toda sentada Sabe aquela coisa bem? A Maria Alice Bota a Maria Alice rosnando Vamos aqui Eu e Maria Alice Hoje em dia Não, cadê? Cadê rosnando? Tem que rosnando Ai, meu Deus Oi, gente Olha aqui Eu tava falando pro Lucas Gente, Maria Alice me atacou Vai sair no Tik Tok, no Instagram Aguarde Mas eu falei que tipo assim Eu tava gravando o vlog E eu simplesmente esqueci de gravar o vlog Eu catei você Levei pra fazer tour Levei pra bater papo Levei pão de queijo Gente, mas ó Ele tá aqui, tá O Ranjão me conheceu Vamos ver que a gente tá se conhecendo É verdade Ai, gente Eu não Gente, a gente acabou agora A gravação Tô muito decepcionada comigo mesmo Que eu esqueci de gravar meu próprio vlog Não mostrei a agência Não mostrei nada Mas... O meu canal lá Não tem nada O seu também não vai ter nada Colocou um vídeo com vídeo de 3 minutos Gente, é um short estendido Essa é a entrada Depois que você chegou Deixa eu mostrar pra você, ó Tem LED em tudo, gente Chique, tá? Que ele colocou só pra mim não ligar Pode confirmar Foi muito legal, gente Ó, vou mostrar a entrada pra vocês Que meu Uber já tá aqui fora Me esperando louquinho Olha que chique Gigante Amei Bom, gente Chegamos ao fim do vlog Já tá de noite Gravei horrores hoje Com o Lucas na LR Foi muito legal E agora estou aqui Comendo meu lanchinho Bem soft Eu ia sair pra receber a garra Agora de noite Mas, velho, tô muito cansado Meu Deus Acordei cedo Não quero mais saber de nada Só quero dormir Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Curte, comenta, compartilha E fala o que você achou Desse novo membro da LR Porque sim, gente Eu sou um novo LR Mas é isso, gente Muito obrigada Beijo, fui! Beijo, gente